Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Camino, abraço de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lanios cheio dos equipamentos aqui. Exatamente, cara, eu estou aqui com a Lanios cheio dos equipamentos, pois hoje é dia de Gears da nossa querida Milena. Sim, rapaz, o Twitter oficial do Mortal Kombat aí liberou aquele videozinho como de praxe, mostrando quais são as três Gears que a Milena vai ter ali, mostrando quase todas pra gente, porque a gente sabe, né, que sempre falta alguma outra ali, que eles deixam pro jogo final e tudo mais, mas a grande maioria está ali, entendeu, a gente vai mostrar tudo pra vocês. E tem algumas coisinhas bem interessantes aí com relação ao vídeo passado que nós soltamos também hoje, na parte da tarde, né, que o pessoal lá estava falando que deveria ser uma intro e de fato é, a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes de continuar, se você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site camelo.net, plataforma roxa de lives também, meus amigos, onde fazemos lives lá direto toda semana pra vocês. E os nossos grupos do Telegram e do Discord, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Estamos com mais de 200 membros no grupo do Telegram, contamos com a sua presença lá. E sigam aí o Alanius nas redes sociais, meus amigos. Tá aparecendo aqui, ó, embaixo de mim aqui. E do embaixo do Alanius ali também do ladinho, sempre trocando Insta e Twitter. Sigam a gente lá. Então vamos lá, Alanius. Deixa eu trocar essa telinha maravilhosa aqui. Beleza. Estamos aqui com a Milena em uma situação, acho que, bem agradável pra ela, né? Muito bem colocado da sua parte. O que a gente pode ver aqui, ó, é que ela tá fazendo uns churras ali, entendeu? Tem um monte de salsicha e ketchup. E se a gente der o play aqui, Alanius, olha só o que acontece, ó. Olha que maravilha, ó. Ó, que beleza. Olha que delícia. Ah, é o Fatality do Mortal 10. Exatamente, cara. Isso daqui é uma baita referência. Porque, assim, o vídeo passado que a gente soltou hoje na parte da tarde, mano, tinha isso aqui. E eu falei, caramba, é a Fatality dela do Mortal Kombat, tias e pá, não sei o quê. E a galera colocou lá nos comentários, cara, eu tô achando que isso é uma intro. E, de fato, cara, isso daqui não é um Fatal. Isso daqui é uma intro dela mesmo. É, mas é a referência do Mortal 10, cara. Exatamente, velho. Exatamente, é uma baita de uma referência. Ó, sorrisão Colgate, ó. Os dentes branquissados ali, ó. Bonitão, rapaz. E aqui nós começamos com a gear, Alanius, dela aqui, ó. Sim, exatamente. Bonitão, hein? Pois é. Esse aí já é mais trabalhado com os efeitos de neon ali. É, corzinha diferente, né? Levando o roxo característico da Milena. Olha só essa aqui, que massa, mano. Esse daí, a hora que entra, sai rasgando, mano. Essas pontas de lado, assim. Meu amigo, a Milena gosta muito disso, né? Exatamente. Mudou a força. E o fosco, né? Esse aí, bem esquisito. Não gostei tanto. Acho escovado, né? É. Esse é rústico, hein? Parecendo aqueles metal, sabe? Esse aí é uma caverna, mano. É, exato, cara. Sabe aqueles metal que a gente pega, assim, e não fica muito bem construído? E fala, tá bom, tá desse jeito. Imagina isso aí dentro da pessoa. Isso parece pedra, esse aí. É, olha isso, ó. Muito louco, cara. Olha o rapaz. Bonito também esses aqui, ó. Branquinho. Gostei mais desse prateadão. É. Esse daí tá da hora também. Olha que legal. Esse aqui muda mais essa parte da base aqui do sai, né? E essas outras pontas aqui. A lâmina, ela tá bem normal, assim, eu diria. Mas aí eles acabaram destruindo a efetividade do negócio pra ficar bonito. É, exatamente. Porque o interessante é quando você coloca ali, puxa e sai puxando tudo tendente, entendeu? Essas pontas laterais, não sei se a galera tá ligada, pra combate contra a espada, pra você conseguir prender e tirar a espada da mão do cara, desarme, quebra de coisa e tal. Aí você deixa muito fininho, perde a funcionalidade, né? Olha isso aí, que coisa terrível, cara. Tá parecendo um osso, não tá? Essa lâmina. É, cara, esse aí foi feito com um pedaço do baraca. Caraca, meu irmão, tipo, tava puto com ele, pegou o negócio e fez o sai diferenciar. É, esse aí é de brinquedo. De brinquedo, é. Esse daí é pra pôr no cabelo, esse daí já tá daqui, ele se machuca. É. Olha esse aqui, Alandes. Olha esses dentes no negócio do lado ali, cara. Na beirada ali, cara. Meu Deus, isso no estômago de um caboclo, meu amigo. Isso aqui... É pra pescar, mano. É. Pra pescar tudo que tiver lá dentro, lá, do jeito que a Milena gosta. Do jeito que ela gosta, meu amigo. O que vocês acham que ela tava papando no início do vídeo? Olha isso, cara. É, esse aí ficou muito de cor pra mim. Esse daí ficou um negócio fininho de novo. Perdeu funcionalidade, só virou faquinha. Esse aí também tá... Esse aí tá um pouco mais reto, né? Não é aquele negócio mais curvadinho, né? Ficou um pouco mais junto, a parada. Sinceramente, pra mim, o melhor até agora foi o primeiro. É, eu também achei, mano. Aqui ele tá trocando aqui, galera, porque tá indo pra máscara agora da Milena, ó. Ah, então realmente a máscara é aqui, né? É, exatamente aí, ó. Máscara bonitinha. Aí algumas modificações. Dá pra vir fazer aí. Legal, mano. Olha que legal essa daí, mano. Parece de Power Ranger, velho. Essa daqui tá estranha, mano. Essa daqui você tá falando... Sei lá. Esse narizinho dela assim, ó. Tá parecendo um negócio fofinho, mano. Sei lá. Narizinho de palhaço. É. Olha. Cara, das máscaras de rosto inteira, essa daí é mais bonita. É, rapaz. E eu também não curto muito, né? Assim, ninjas, né? Mulheres, homens, sei lá. Com máscara de rosto inteira, assim. Eu gosto só na boca, tampando assim. Mas essa da Milena, particularmente, ficou muito legal, mano. Não, ficou mesmo. Olha que dólar essa daí. Nossa. Nossa. Parecia um osso na cara dela aí, mano. Parece até que mudou o rosto, mano. É. Passou aquele hidratante Monange. Caraca, meu irmão. Olha. Com aquelas amoeba por cima. Amoeba. Márcia de brincar. Olha que bonitinha. Ah, mano. Essa máscarazinha eu tinha visto. Essa daqui com a boquinha, assim. É, aqui numa foto. Nossa. Ela é bizarra, essa máscara, mano. Bizarra. Parece do rosto, né, mano? É. Mas, ó. Tá vendo? Ela tá mais bonitinha com o negócio ali. É, aí, ó. Tá vendo? Essa daqui nem tanto. Essa aí é agatona demais. É, aí, ó. Olha esse sorriso. Olha, aparecendo aquela do Scorpion lá, mano. É, rapaz. Parece que o Maia, por conta dos desenhos, né? Ah, sim. Sei lá. Aquelas civilizações dele. Nossa, mano. No match com o Peru e tal. Nossa, mano. Que isso aí? Estilo predador, sei lá. Me lembra um pouco? Pegou um pedaço de cabana do Jitar Katan e jogou na cara. Caramba, meu irmão. Demo total essa aqui, hein? É. Ainda assim, o sorriso é mais bonito que o dela. É. Esse daí tá parecendo um Shih Tzu. Pois é. Eu tava pensando aqui agora, mano. Enquanto você tava falando, tava pensando. Cara, tá parecendo um bicho fofinho. Eu não tô conseguindo lembrar qual. Tá parecendo um Shih Tzu. Ó, tá vendo? Esse daí não deixa só o narizinho e já fica melhor, ó. Tá vendo? É, exato. E não tampa só aqui assim e deixa só o narizinho. É, essa daí é ponte, ó. Tá vendo? Tá a hora, mano. Tá a hora essa daqui. Ó, outra corzinha. Tá bem. Nossa senhora, o que é isso? A qualidade não tá ajudando tanto pra ver, mas deve ser uns dentes muito loucos ali, né? É. Parecendo aqueles negócios de... Quando você prende a cara dos malucos naqueles filmes lá de tortura, sabe? É, Rainbow. É, Rainbow. Rainbow, muito bem lembrado exatamente, cara. Nossa, me lembrou justamente isso, cara. Aí, agora dá pra ver melhor. Passou uma corrida por cima. Parece uma espécie de gradezinha aqui, pra gente poder ver um pouco da boca dentro. Aqui nós temos a luvinha com as unhas dela mudando. Marguinha, né, no caso aí, ó. Olha que legal, mano. Mãozinha de Power Ranger, né? Nossa, muda na frente, muda atrás. Eles vão alternando os dois, assim, parece, sabe? Olha que legal essa daqui, mano, esse detalhe. Eu gosto dessas unhas retráticas aí. Essas unhas dela tá massa, não tá, mano? Fazendo parte da luva assim, ó. Esse daí com o pano, tudo zoado, é legal, cara. Eu gosto disso. Sim, eu também curto, também curto. Ó. Essa cor já não agrada tanto. Mais branca, mais legal. Mano. Esse daí parece... Tá parecendo um braço queimado com um osso exposto, assim, velho. Tá parecendo um braço do Spawn, isso aí. Nossa senhora, gente. Olha as unhas. Nossa, esse ficou foda. Nossa, esse tá louco, hein? Esse tá foda. Olha as unhas vermelhinhas também, no estilo, ó. Na mesma pegada, assim, a textura. Que aflição, mano. Agora já tá um negócio mais clássico, né? É. Mais realeza, digamos assim, né? Olha aí, ó. Essa daí tá chique. Essa aí tá chique, mano, meu fio. Isso aí é quando ela era a rainha de Outworld, entendeu? Esse é o dinheiro que ela não tinha, ela gastou nisso aí, ó. É. Ave. Isso aí foi depois que perdeu o trono. Foi. Ficou pobretinha aí, ó. O Ren ficou com dó, fez pra ela aí, ó. Pegou um de humano que tava no chão ali, ó. Olha que legal que eu fiz pra você, ó. Luvinha nova. Essa daí foi feita com o osso do Terminator. É. Olha essa aqui, mano. Essa daí já tá lá. Contratou um artista pra fazer esse foguinho. Oi, rapaz. Foguinho aqui no negócio do antebraço. O foguinho da calça do Jim Kazama no Tekken. Esse daí eu não tenho opinião. Não dá pra opinar. Eu achei feio. Faz um... Parece um aspecto, assim, de pele expor no osso. Sei lá, mano. Tem umas coisas muito assim nessas paradas da Melena. Pra mim parece um mosaico de flor mal feito, mano. Também, também. E aí fica mais aparente ainda lá. É, a unha tá legal, né? A unha tá. A unha tá. Olha aí, rapaz. A unha é de metal, olha só. Da hora, da hora. Mulher-gato ficou com inveja. Ficou. Oxe, ficou. Olha que massa. Esse daí também é um pouquinho caro, né? Deixa eu gastar uma graninha ali. É, não é menos. Esse metalzão aqui também, ó. Nice. Aí, ó. Você viu que tinha visto isso, né? Nossa, o que ela tá fazendo? Ela tá vomitando ali? Não, ela tá cuspindo prego. Isso aí. Caramba! Os prego? Os preguinho. É porque no vídeo... Acredito, mano. No vídeo de mais cedo lá, eles mostram ela fazendo aquele golpe do Sais pegando no personagem. Ela pega a latinha de prego, vira na boca, aí ela cospe aí, ó. Caramba, mano. Que da hora, velho. Aí, ó. Isso aí seria o final, Alanios. Daquela parte lá que ela tá cavando ali e comendo, entendeu? Aí, ó. Pelo menos eu acho, né? Ah, não. Esse aqui é pose de vitória mesmo. Aquela lá no início é a intro. É. Começa comendo e termina lambendo os dentes. Eu acho que aquela lá no início, ela é intro e isso daqui é pose de vitória, entendeu? Porque ela começa ali a papar e tudo mais, aí ela olha pra frente, como se ela estivesse olhando pro oponente. Aí ela vai começar a lutar. Isso daqui já seria uma pose de vitória mesmo, com ela lambendo e pá e fazer a brilha desse bocão. Delícia, maravilha. Podemos usar Melina com máscara, Melina sem máscara, Melina com um pouquinho a fake, Melina com unha feita, com sai caro, com sai barato. Interessante, cara. Curti algumas guias dela aqui, algumas, como sempre, não ficam tão legais assim, mas na sua maioria, pelo menos o que eles mostraram aqui tá bem legal, mano. Vamos esperar no jogo final aí, quando sair, pra gente poder ver o resto que tem, né? E vocês aí, meus amigos, o que vocês acharam de todas essas guias da Melina que a gente passou aqui, bem em câmera lenta, pra vocês verem também, à medida que a gente foi comentando? Deixa aqui embaixo seus comentários, suas opiniões a respeito disso aí. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Por aqui, um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pra cima, esquerda e direita, de cada um de vocês, até mais. Um horas.